Três pessoas acabaram sendo presas aí pelo envolvimento desse crime. Esse trio é suspeito de atropelar e matar uma vítima de apenas 21 anos. O delegado Marcos Gomes está aqui com a gente, vai falar um pouco mais sobre esse crime. Bom dia Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Bom dia. A delegacia de homicídios, inicialmente foi apontado um crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, mas após as investigações apontaram que a vítima anteriormente já teria tido um problema no mesmo dia dos fatos com os autores. Os autores teriam esperado a vítima nas proximidades do seu endereço residencial, seguiram, perseguiram ele e arremessaram o veículo na vítima, causando sua morte no local ainda. Então os três suspeitos e essa vítima haviam discutido momentos antes por conta de torcida organizada, por conta de time. Sim, existe uma rivalidade entre a vítima e os suspeitos e os investigados em relação às torcidas organizadas. Já tinham ocorrido algumas desavenças anteriormente e no mesmo dia do fato também aconteceu. E aí o trio entrou dentro desse carro e em alta velocidade atingiu essa vítima de apenas 21 anos. Inclusive ele mandou um áudio, a pessoa que estava conduzindo esse carro mandou um áudio confessando esse crime, foi isso? Sim, após o homicídio o condutor do veículo mandou um áudio no próprio grupo da torcida organizada, informando que teria acertado a vítima e que se a vítima tivesse alcançado, colidido com o poste, a vítima provavelmente teria morrido, confessando o crime em questão. Ele achava que a vítima não tinha morrido, né? Porque isso acabou acontecendo, a vítima acabou colidindo com esse poste e morrendo ali na hora, né? Sim, apesar dele ter declarado isso nos áudios dele, a intenção dele foi clara em relação à morte da vítima. Essas pessoas têm passagens pela polícia, eu incluo também a vítima. A vítima também tinha passagem pela polícia ou não? A vítima tinha apenas 21 anos de idade, não tinha nenhuma passagem pela polícia. Dos três investigados, um dos investigados tem um crime de roubo, responde um crime de roubo, os outros não têm passagem pela polícia. Por quais crimes agora eles vão responder, delegado? Se caso condenados, eles estão sendo investigados por homicídio qualificado por motivo fútil e por meio que impossibilitou a defesa da vítima. Caso condenados, podem pegar uma pena até de 30 anos de prisão. Agora, delegado, pra gente encerrar, eles mudaram as versões, né, aqui em depoimento pra polícia. Inclusive, um deles tinha alegado legítima defesa, alegado que a vítima havia caçado confusão antes de tudo. Sim, bem no início das investigações, como já dito, o condutor, ele fugiu do local, não prestou nenhum tipo de socorro. Após as investigações, relataram que teria sido de forma culposa, não intencional. Depois, com o prosseguimento das investigações, agora, no final, querem alegar uma legítima defesa. Situação muito contraditória com os fatos. Quantos anos eles podem pegar aí se condenados, delegado? Se caso condenados, até 30 anos de prisão.